Bom dia, décimo dia de campanha, mais de Deus no livro de Jeremias. Assim por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei. Jeremias 17, 4. Vamos falar de inimigos. O seu maior inimigo não é o seu concorrente ou seu patrão, ou qualquer pessoa que seja. Não é, nem mesmo o diabo. O seu maior inimigo é você mesmo. Você é o único que pode privar-se de viver coisas boas, que pode impedir-se de provar melhor de Deus. Em Jeremias 17, 4, Deus estava expondo para o povo de Israel que quem os estava privando da herança de Deus eram eles mesmos. E por que é assim? Porque o seu coração é um lugar onde só entra o que você permitir. Nenhuma mágoa, inveja, amargura ou outros sentimentos que destrói. Consegue criar raízes no seu coração a não ser que você permita. Nenhuma situação pode tirar sua paz e não ser que você permita. Ninguém pode impedi-lo de buscar a Deus, a não ser que você permita. Deus quis criá-lo, sonhou algo especificamente para você e abriu o caminho. Mas agora depende de você. Você quer? Não se prive da herança de Deus separada para você. Caminhe na leitura desse devocional, certo de que Deus tem riqueza a lhe dar. Agora é com você. Passa a próxima lição para o irmão Adriano.